A medicina é um curso difícil? É, a gente não pode negar que é. Mas tendo uma estrutura boa, professores que estão ali para nos ajudar, isso facilita bastante. A metodologia aqui é interessante porque junta esse mix de prático com teórico. É sempre um aprendizado a cada dia. Para realizar o seu maior sonho, a Áfia sonha grande com você. O que é isso?